É um pássaro, é um avião, é um marçal que chegou na alimentação. Não é água doce, não é comunista, incomoda o consórcio da córdia socialista. Acabou na panela do povo brasileiro, alimento número um do povo inteiro. Marçal, marçal, na cozinha é divino, marçal, marçal, nos alimento é fenômeno. Marçal, prospera meu povo, prospera com sal, prospera Brasil com sal no marçal. Marçal, prospera meu povo, prospera com sal, prospera Brasil com sal no marçal. Marçal, 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 na cozinha é divino, marçal, marçal, nos alimento é fenômeno. Marçal, prospera meu povo, prospera com sal, prospera Brasil com sal no marçal. Marçal, prospera meu povo.